Não quero mais explicação Dizendo que você tem medo de me machucar Precisa de uma vez, não passa assim como alguém quer tanto te adorar Na outra veio o coração, pra depois eu jogar fora Não quero que isso aconteça comigo outra vez Se for aí eu sentir a dor de um Deus e dando uma melhor agora Não sabe no futuro, eu digo que você é da memória Traz um dia outra pessoa e posso ser feliz Eu peço que você A pena me deixe de lágrima, não jogue fora Se um dia você ressentir que eu sou pra agora A pena me deixe de lágrima, não jogue fora